VEG PRO MUSIC Se eu conseguir pagar dinheiro, para morrer Se eu conseguir pagar dinheiro, para morrer Se eu conseguir ver o salário, conseguir pagar dinheiro Vou fazer a minha barriga e eu te amo Eu prometo, casamento, não chora, amor Eu prometo, casamento, não chora, amor Eu prometo, casamento, não chora, amor Eu prometo, casamento Amor, eu vou ser minha vida Eu quero que tu, eu more comigo Amor, eu me manda minha vida Eu quero que tu, eu more comigo Não espera dinheiro, não espera de dar Não espera de morrer Eu vou hoje Não espera dinheiro, não espera de dar Não espera de morrer Eu prometo, casamento, não chora, amor 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 Eu prometo, casamento, casamento, não chora, amor Eu prometo, casamento, casamento, não chora, amor O que é isso?